Nós recebemos os padrinhos, direcionamos eles até as mesas, se por acaso eles não conhecem a ação, nós explicamos para eles, é muito simples. Eles sentam ali onde tem as cadeiras, com as cartas, eles leem vagorosamente as cartas e eles escolhem. Aí tem um formulário que eles preenchem, com o nome e o telefone e o número da carta. Esse formulário fica conosco, eles levam a carta, compram o presente, embrulham o presente e a gente solicita que seja no papel pardo, que é um papel mais resistente. E a gente salienta que é muito importante que aquela numeração que está na carta, tem que constar no presente. E pedimos que até o dia 20, eles tragam para nós. Nós montamos aqui, o lado esquerdo do memorial, uma tenda com uma equipe que está recebendo esses presentes. E para mandar a cartinha para cá, como as crianças fazem? As crianças simplesmente só escrevem assim, para o Papai Noel dos Correios e entregam em qualquer agência dos Correios ou nas caixas coletoras que tem nas ruas. E elas são direcionadas para o quinto andar do prédio sede, onde passa por uma triagem, tem alguns critérios. Crianças até 10 anos, pedindo material escolar, roupas e brinquedos. Nós consideramos o brinquedo, o skate e a bicicleta. Depois da triagem, do cadastramento, elas passam aqui para a mesa, onde é feita a adoção. Nós aceitamos alguns pedidos especiais, por exemplo, as crianças que têm necessidades especiais, pedem às vezes uma cadeira, um nebulizador, uma fralda, assim, nesse sentido, aí pode passar da idade de 10 anos. Existe algum contato entre quem doa as cartinhas e quem recebe? Não, não existe nenhum contato, é uma orientação do Ministério Público. O único contato que o padrinho vê ali é uma numeração, não tem nenhum contato. Quando vem o presente com aquela numeração, nós encaminhamos para Ernesto da Fontoura, o colega vai colocar aquela numeração no sistema, vai gerar uma etiqueta com o nome e o endereço da criança. Naquele momento, a gente coloca aquela etiqueta no presente, o presente se transforma numa encomenda dos correios. Através da logística, é direcionada para a unidade dos correios mais próxima da casa da criança e o carteiro faz a entrega. O ano passado foram entregues 35 mil presentes, apenas uma entrega que é feita oficial. Aí vai o Papai Noel, vai o Coral e aí eles escolhem uma entidade onde é feita a entrega oficial. As demais são os carteiros que fazem a entrega. Obrigado.